Aqui de volta com a nossa chefe, fazia tempo que você não vinha, seja bem-vinda. Pois é, uma vez por mês, né? Pois é. Ai, eu vou com saudade dessa cozinha, gente. Ai, nem me falha, a gente fica também com saudade das suas delícias, não é, meu bem? Obrigada, Gabi. Eu soube hoje que você ia fazer um mousse de chocolate pra nós. Mousse de chocolate, aliás, essa mousse, gente, olha, eu vou te falar. É boa demais, é daquela erada. Ai, que delícia. Quando tá geladinha, ela é tudo de bom. Ai, gente, olha, façam que você vai ver que espetáculo. Bom, eu já estou salivando desde o começo desse programa, antes mesmo de começar, eu já tô salivando. Você vai passar a receita? Vamos falar agora dos ingredientes, não é mesmo? Vamos pôr aí na tela pra vocês. Quatro gemas pasteurizadas, vai ser aí um total de 72 gramas, né? Ah, legal. Quatro claras pasteurizadas, que vai dar um total de 128 gramas. Tá aí na nossa lousinha, entrando pra vocês. As quatro claras também, né, que eu acabei de comentar. Próximo ingrediente, seis colheres de sopa de açúcar, depois 200 gramas de chocolate meio amargo e uma lata de creme de leite sem soro. Gente, depois fiquem tranquilos que a receita tá toda completinha lá no nosso arroba Revista da Manhã no Instagram. Vamos começar, chefe? Gente, percebeu? É. A quantidade de ingredientes que vai pra fazer essa mousse é muito pouco, gente. Muito pouco. Bom, antes que o pessoal já pergunte, ah, é a história do ovo, salmonela, tal, 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 por isso que a gente deixou bem claro a questão dos ingredientes pasteurizados, tá, gente? Lá no passado, há décadas atrás, quando a gente começou a fazer essa receita na família, a gente usava os ovos in natura mesmo, porque pouco se falava da tal da salmonela. Mas hoje em dia a gente sabe do risco real, temos muito mais informação, então vamos nos ingredientes mais seguros. Como não é uma receita que vai nem no fogo, nem no forno, de fato você precisa pegar, ela vai ser comida crua, então precisa pegar o ingrediente pasteurizado pra ter a segurança de que tá tudo ok. É, tem até uma bonitinha aqui, a Tatiane Pontes, Tatiane Pontes, desculpa. Ela já falou, ó, na minha cidade eu não encontro esses pasteurizados, posso substituir? Assim, a recomendação é fazer com pasteurizados por uma questão de segurança da sua saúde mesmo, né? Então é melhor você, de repente, ir pra uma cidade próxima, um pouco maior que tenha, né? Ou então... Pedir pra algum parente, conforme você tá, te levar. É, porque realmente não dá, porque pra usar o in natura é entrar no risco. Entendi. Você já tá derrindo chocolate ali? Já, já coloquei ali pra adiantar um pouquinho, porque assim, gente, é fácil demais, inclusive. O passo aqui da clara, a gente já tem adiantado, porque clara em neve demora um pouquinho pra chegar no ponto, etc. Então, a gente já deixou. Obrigada, mate. Vamos deixar ele aqui, ó. A clara já tá batida, tá? Aí depois, a gente começa com as gemas. A batedeira, me ajuda aí, hein? Vai te ajudar? Tomara que ela ajude, porque você sabe que essa batedeira... Ela é bonita, mas ela é temperamental. Ela é um pouquinho temperamental, você falou tudo, Gabi. Às vezes ela gosta de ajudar, às vezes ela gosta de entregar uma pecinha na gente, sabe como é que é? É a Regenitapia, ajudando a batedeira. Você, por favor, entre na linha aí, tá? Ajuda a nós, batedeira, porque ela é muito chique. Aí você vai colocar as gemas, a quantidade de gemas indicada aí, tá? Com quatro colheres de açúcar, porque é o equivalente a quatro gemas. Então, pra cada gema, uma colher de açúcar. Na receita total, são seis colheres de açúcar. Essas duas que estão sobrando, você vai colocar depois que as claras já estiverem batidas em neve. Você acrescenta essas duas colheres, tá? Por isso que tem essa diferença. Aí, tá trabalhando. Ai, meu Deus. Gente, olha que... E ela não é nem minha, hein? Eu ia falar que é o olho do dono que engorda o porco, mas não. Aqui não é o caso. Porque nem minha ela é. Aqui é o seguinte, ela é silenciosa, legal, que dá pra gente conversar, tirar a dúvida da galera que tiver. Aqui, o que a gente tem que fazer? Deixar batendo as gemas com o açúcar, até ela dobrar de volume e ficar aquele amarelinho bem clarinho. Tá. É uma gemada mesmo que a gente tem que fazer nesse primeiro momento. Então, leva um tempinho. Você vai bater uns bons três, quatro minutos. Enquanto isso, você vai derretendo o chocolate, tá? Você vai colocar os 200 gramas de chocolate numa tigela e vai levando o micro-ondas de 30 em 30 segundos, tá? E vai derretendo. Quando eu comecei a fazer essa receita, ano passado... Você queimou muito chocolate no micro-ondas? A gente fazia no banho-maria. Ah, e a trabalheira que dá. Era. Era bem mais trabalhoso, mas era no banho-maria naquela época. Sabe, eu tenho um medinho, assim, porque eu já queimei muito chocolate no micro-ondas por não fazer essa calentação dosada. Eu já botava assim, ó, três minutos ali no micro-ondas, quando eu vi, eu tava ali, ó. Um negócio esturricado. Um meio amargo, porque é mais sensível ainda, né? Então, tem que tomar mais cuidado. Então, eu coloquei 30 e não tava suficiente. Coloquei mais 30, ó, já começa a derreter. Ah, legal. Aí você vem misturando e vai derretendo. Aquele processo que todo mundo já conhece. Ah, eu prefiro fazer no banho-maria. Não tem problema nenhum, tá? Aquela ganachezinha básica que a gente já conhece. A diretora tá dando uma dica preciosa, né? É que nós somos aventureiros na cozinha. A Regina é muito mais experiente do que eu. Mas toda segunda-feira a gente tem a Silvia Branconaro no Cozinha Amiga, que é a expert. É a mess do micro-ondas. Exatamente. Ela dá dicas preciosas lá, né? Sim. Aliás, gente, cada aula, né? Não é? Como a gente aprende uma vida prática com ela, né, gente? Com todos os chefes lá do Cozinha Amiga que são maravilhosos, né? Muito bom. Ó, a tinta já tá aumentando. Acho que vai dar até pra gente usar essa aqui. Hoje a gente tem uma batida lá, caso não dê tempo. Mas acho que é o tempo mesmo da gente derreter o chocolate aqui e misturar com o creme de leite. Já vai ser suficiente. Agora, posso contar uma história legal? Conte. Aproveitando que a gente tá aqui batendo esse papo sobre mousse de chocolate. É. Essa coisa do faça e venda, sempre que eu falo aqui no programa, eu tenho um entusiasmo especial com isso. Por quê? Porque eu sei o quanto ele pode salvar situações financeiras das famílias, né? Ou até mesmo das pessoas, de quem tá começando, de quem tá precisando de uma renda extra. Porque na minha família, por exemplo, essa mousse de chocolate, a minha irmã vendeu ela na faculdade, enquanto fazia a faculdade. Olha só. Por anos. Ela levava, ela fazia várias receitas da mousse, da escura e da branca também. E ela vendia por lá. E era muito especial, porque ela ganhava um bom dinheiro, sabe? E isso fez com que ela começasse um negócio novo, né? E entendesse aí que tem uma veia empreendedora. Era muito bacana. E ela, imagina, fazia em limeira e levava até Piracicaba, na térmica, bonitinha. Eu me lembro dela fazendo as receitas na noite, né? Deixando na geladeira de um dia pro outro. E os potinhos, ela colocava tudo numa térmica e levava no dia seguinte e vendia. Muito legal a atitude, né? Ajuda muita gente, ajuda muita gente mesmo. Acho que todas as dicas que a gente dá aqui é sempre também com esse propósito, né? De ajudar você, não só fazer você ficar mais feliz comendo, mas como ajudar também nessa parte. O Edu Maiorino mandou uma mensagem aqui que tá questionando sobre o uso dos produtos pasteurizados. Edu, eu posso garantir pra você que tudo que a gente recomenda aqui é sincero, é real e é 100% garantido, tá? A Regiane, todas as dicas que ela dá é porque ela aplica na casa dela. E como eu frequento a casa da Regiane, agora não tanto na pandemia, né? Mas como eu frequento lá, tudo que ela passa aqui pra gente é 100% verdadeiro. Então não precisa ficar na dúvida se ela realmente usa pasteurizados na casa dela, porque ela usa sim. Até porque, gente, aqui em São Paulo, a gente tem uma facilidade muito grande pra comprar esses ingredientes. Então não teria porquê colocar no risco. Exato, exato. A gente tem esse acesso bem mais fácil. Isso não é ser politicamente correto, né? Isso é ser cuidadoso com a sua saúde. É, ser responsável, né? Bom, deixa eu tirar a batedeira daqui, que a gente ganha um espaço maior. Tá batido, deu tempo até, viu, Mat? Não precisa nem pegar o outro lá, não. Aí o que a gente vai fazer? Vai misturar o chocolate nas gemas, tá bom? Deixa eu passar pra cá. Nossa, fica bonito, né? É, com uma gemadona, né? Com uma gemadona, ele já vai clareando um pouco esse chocolate. Eu falei do creme de leite, né? Derreteu o chocolate, mistura o creme de leite e vira aquela ganache, tá? Acho que falou, falou, né, diretora? Acho que sim. Aí, você vai colocar essa gemada aqui junto. E eu gosto muito dessa mousse pelo seguinte, obrigada, Mat. Eu também já tô apaixonado por ela. A gente não precisa... Você tá com coraçõezinhos nos olhos, né? Ai, meu pai, amado. A gente não precisa colocar gelatina. Ah. E nem o chantilly, que eu acho legal pra quem gosta e tudo mais, né? Tem gente que gosta daquela consistência da gelatina, mas eu, sinceramente, não... Eu não gosto... Eu sou muito fã, não. Eu não gosto de gelatina. Acho que muda muito, né, o padrão do docinho que você tá fazendo. Na verdade, eu não gosto de gelatina na minha vida. É, eu também gostaria de gostar, porque até que é bom, né, pra musculatura e tudo, mas a consistência que dá no doce, eu, sinceramente, não gosto, não. Então, ó, misturou. Percebe que já tem um aeradinho aqui rolando por causa dessa gemadinha que a gente colocou, ó. Misturou o chocolate, aí você vai vir com as claras em neve. Vai tomar que caiba tudo aqui, acho que cabe. Ó, foi batida há um tempinho já, então eu tenho aquele... Tem o caldinho. Aquele caldinho. Aí você vai misturando dele... Eu vou pegar até o fuê agora, porque a ideia aqui é misturar delicadamente. Esse fuê é grande, né? É, coisão. Coisão! Pra não perder esse aerado. Então, ó, vamos devagar colocando aqui, tá? Não precisa ir com pressa, porque é uma receita tão simples, né? É rápido. É rápido. Então vai com calma, faça etapa por etapa, que é pra não estragar aí o processo. Deixar tudo na qualidade da chefe Regiane Tapas. Essa renomada chefe com estrelas Michelin em sua carreira. Sabe só o que que demora? O tempo de geladeira. Tá. Porque depois ela tem que ficar um tempo na geladeira justamente pra ficar durinha, né? A gente vai precisar de umas seis horas no mínimo. Então o que que eu recomendo? Faça de um dia pro outro. Tá. Tá? Mais garantido mesmo, né? É, a garantia de que você vai comer ela bem durinha, bem geladinha, como um sorvetinho. Ó, misturou. Tem certeza de que todos os gruminhos já estão dissolvidos aqui da Clara, tá? Ó, a Deia já tá falando pra guardar uma tacinha pra ela, porque na segunda-feira ela tá aqui de volta. Deia, eu só vou guardar pra você se você trouxer alguma coisa muito maravilhosa pra gente comer, que é um praxe na sua vida, né? Mas vamos negociar isso, vamos negociar. Fala pra gente o que que você vai trazer aí na segunda, que aí a gente guarda um pouquinho, né? Olha, essa cena. Essa cena é linda. Ai, meu Deus. Opa, festa do chocolate. Festa do chocolate na bancada, gente. Peraí, deixa eu pegar a espátula. A Elaine Anirê tá falando o seguinte. Eu quero, eu lavo toda a louça pra você. Ah! Gente, e como é bom, e como é bom a gente lamber esse pote, mesmo ela sem estar pronta, ó. Olha que espetáculo, gente. Vai pra geladeira, mínimo de seis horas, dá aqui os potinhos pra mim. Nossa, que vontade de comer assim mesmo. Ah, enquanto você pega, Gabi, sabe o que eu vou fazer? É ralar o chocolate. Ai, boa, dá licença. Pra colocar um chocolatinho por cima, eu trouxe uma barrinha aqui, ó. Porque o que que fica legal no final? É aquele toque de chefe, né, meu anjo? Ah, eu acho. Você pega um chocolate, dá uma raladinha assim. Pode abrir, por favor. Aí a gente coloca raspinhas de chocolate por cima, coloca uma cerejinha, coloca o que você achar legal, o que você achar que combina, tá? Sabe o que eu acho que seria legal? O quê? De repente, uma ideia. Raspinha de laranja. Ai, bom, hein? Pra dar um toque cítrico. Chocolate com laranja eu gosto. Ou de limão também, né? Pra dar um toque cítrico, fica muito bom. Exatamente. Bom, vamos ver mais recadinhos aqui? Vamos. Porque a Márcia Guiduzzi tá falando pra você. Nossa, a Diva é uma pessoa completa, energia minha, um ser humano incrível, linda de viver. Beijo, Márcia, a gente adora também, viu? Obrigada, meu amor. O Frank fala... O que que o Frank tá falando? Eu falei aqui que você é uma chefe estrela Michelin, né? Aí o Frank falando, com esta mousse, o único Michelin que teremos em casa será o meu formato. Você sabe qual é o bonequinho lá dessa marca. O pneuzinho. Exatamente. Exatamente. Ai, gente. Mas cozinha sem bagunça comigo não existe, tá? Então dá uma olhada na pancada como é que ficou aqui. Obrigada, Márcia. Deixa eu pegar o paninho aqui pra tirar. São os bastidores da arte. E isso é o fato da gente comer. Só isso? Só isso. Ai, que difícil, gente. Percebeu a velocidade, a facilidade? Não é muito bom? Quanto tempo a gente tá aqui na cozinha? Que 10 minutos? Isso porque a gente ficou batendo papo, né? Pode tirar. Pode tirar o face? Oba! Porque fica parecendo que a gente tá dentro de um cano aqui, né? Exato. Parece que eu tô num tubo de PVC falando a voz. Fica muito estranha. Eu estou salivando. Você sabe que eu fiz um tanto a mais pra deixar em casa. Porque imagina que eu ia fazer isso com as crianças, né? Fazer mousse à noite e não deixar um tanto lá. O Theo acordou. A primeira coisa que ele me falou, Mamãe, posso só comer a mousse no café da manhã? Peraí, você trouxe a cereja só pra ficar ali no pote? Ah, você quer pôr? Como assim, meu anjo? Ah, temos cereja. Que propaganda enganosa essa. Fica por conta do mate, né? Muito fofo. Vamos fazer o seguinte? Olha só como a nossa diretora é maravilhosa com a gente. A minha rolou. Sabe o que ela fez? Ela vai deixar a gente experimentar e mostrar pra galera como é que é essa mousse aqui. Mas a gente vai pro intervalo e a gente pode comer tudo. Mas antes, acompanha aqui. Dá uma olhada nisso, ó. Vamos para... Vamos para o desmaio coletivo. Olha isso, olha isso, olha isso. Gente, que delícia. Olha o aeradinho do meio dessa mousse, gente. Olha que molhadinha, que espetáculo. Morri. Vai, Gabi. Fala, né, Mabon? Insira um palavrão bem feio. Gente, tão bom aqui. Não é, Mabon? Olha isso. É que eu já conheço. Então, tipo, qualquer reação minha, eu só fico curtindo. Maravilhoso. É muito melhor do que aqueles prontos que você compra no mercado, gente. 更 another. Não. Não. Tchau.